Fala Brazucada de plantão, beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal e o sol tá na minha cara, muito legal! Ontem eu postei um vídeo pra vocês do carro que eu não recomendo pra recém-chegado E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu recomendo pra recém-chegado Aproveita que você tá aí, corre lá e me segue no meu Instagram, arroba Brazucando Pensei que tivesse alguém ali atrás de mim Galera, carro que você tem que comprar quando você chegar aqui é um carro que você vai ter uma manutenção barata É um carro que vai ser fácil de você manusear, na hora de você vender, você vender rápido Se as peças estragarem, vai ser fácil de você arrumar Não é um carro chamado quebra-firma, é um carro que você vai ser beleza Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns carros que eu recomendo pra recém-chegado Eu não tenho eles em ano mais velho, mas eu tenho o carro e eu vou mostrar pra vocês Primeiro deles é o Toyota Corolla Esse aqui, olha, é 2015, completo, tá 13 900, tem 62 mil milhas Mas você consegue comprar um carrinho desse mais velho pelo seu 5, 6, 4, 3, de 3 a 7 mil dólares Você consegue comprar um carro, não desse modelo, mas um Toyota Corolla Toyota Corolla é um dos carros mais vendidos nos Estados Unidos Seguido desse bichão aqui que é o Honda Civic Esses carros são os carros que eu mais recomendo Tem outros que eu vou mostrar pra você São carros que não caem o preço A manutenção é barata, fácil de estacionar São carros que não gastam muita gasolina Tem muita peça pra todo lugar, então é fácil a manutenção Qualquer mecânico mexe nesses carros E isso os torna bem versátil, bem popular E pensa nos carros que não quebra fácil Ó, outro carro é o Honda Civic, olha aí Esse aqui, olha, 2013, tem 111 mil milhas Esse é o modelo EX e o de lá é o Corolla modelo S Tá, tem banco de couro, navigation, câmera de ré Enfim, tem rodar o 18 Já esse aqui, olha, é o Honda Civic EX Rodinha, tem câmera de ré, tem teto solar Enfim, tem cheio dos babilac E é um carro aí que você também, eu indico Ah, Rodrigo, mas eu acabei de chegar, não quero gastar 11 mil Não quero gastar 14 mil dólares num carro Não tem problema Você pode comprar esses mesmos carros Mais velhos um pouco, que mesmo assim você vai fazer um bom negócio Você pode comprar um Honda Civic aí, ó, 2007, 2008 Você pode conseguir um carro desse aí por 5 mil, 6 mil, 4 mil, 3.500 Depende da quilometragem, depende de quantas milhas o carro vai ter São carros que mesmo velho, com muita milha Mesmo assim são carros que aguentam regaço Faz o teste, vai no mecânico se você tá aqui nos Estados Unidos E pergunta pra eles Ou, tô comprando um Honda Civic, tô comprando um Toyota Corolla De cara o mecânico vai falar, vai fundo Então, olha, outra dica também é um Honda Accord Tudo bem que esse aqui que eu tenho É um modelo 2016, 2017 Tá lá, ó, 17 mil dólares, 70 mil milhas E esse é o Sport Mas você também consegue comprar um carro desse mais antigo Mais barato Na casa dos seus 8 mil, 7 mil, 6 mil, 10 mil dólares Tá? Você compra até de 3 mil dólares Se for mais velho, com muita milha Eu não vou nem falar do Camry Porque o Camry é indiscutivelmente um carro Que ele, na realidade, ele é o competidor do Honda Accord E o Honda Civic é o competidor do Toyota Corolla Vocês podem notar que eu gosto de comprar aquilo que vende Eu gosto de comprar aquilo que tem saída Outro carro que sai muito é o Ford Fusion Que, dica-se de passagem, é um dos carros da Ford que eu compro Eu não gosto de comprar o Ford Focus E eu não gosto de comprar o Ford Fiesta Simplesmente porque eles dão muito problema E também não são carros que têm um comércio muito bom Todos que eu tive, não tive sucesso com eles Então, eu gosto de comprar o Ford Fusion Esse modelo aqui já está vendido, tá? É um modelo híbrido de 2016 E eu vendi ele, não, 2017 Pouquíssimas milhas rodadas Completar, só vendi por R$16,500 Mas você consegue comprar um Ford Fusion Sem ser híbrido Mais velho Por quatro e pouco Cinco e pouco Três e pouco Também Também é um carro que a manutenção não é muito cara Então, esses carros que estão aqui atrás São apenas alguns dos carros que eu recomendo você comprar Sendo um recém-chegado aqui nos Estados Unidos O pessoal aqui está nervoso para poder dirigir, viu? Simplesmente você não vai ter muita manutenção com esses carros O carro japonês tem uma supremacia muito grande Em cima do carro americano, tá? O carro japonês segura muito mais preço do que o carro americano Se você chegar hoje num mecânico aqui nos Estados Unidos E falar com ele que você está comprando um Ford Focus 2014 E que você está comprando um Honda Civic 2007 O mecânico vai mandar você comprar o Honda Civic 2007 E não vai falar para você comprar o Ford Focus 2014 Simples assim Porque o Honda Civic aguenta muito mais pancada Aguenta muito mais milha E não desvaloriza tão fácil assim Depois, na hora de você vender o seu Ford Focus Você tem que fazer uma oração Enquanto você vai vender o seu Civic Você escolhe para quem você vende Essas foram apenas algumas das milhares de opções Que você tem na hora de comprar o seu carro aqui nos Estados Unidos Para você começar a sua vida sem ter muita dor de cabeça Como não tenho muitas outras opções aqui Aliás, eu até tenho, mas são carros mais caros Como o Picape, como o Suburban Enfim, outros carros que eu tenho aqui Eu depois faço um outro vídeo falando dos SUVs Que também vão ser Toyota, vão ser Honda Como vocês podem ver A maioria dos meus carros são carros japoneses Porque eu gosto muito de trabalhar com esses veículos Espero que vocês tenham gostado Solta o dedo no like Se inscreve no canal Tá ventando pra caramba Mas mesmo assim eu vou ficando muito legal Lembre-se Esses bichos É bom demais Tchau